Iniciamos com esta celebração a Semana Santa, que é o centro do nosso ano litúrgico, o momento em que celebramos a morte e a resurreição de Jesus Cristo, é o motivo pelo qual nos encontramos aqui como comunidade, dois mil anos depois. E, de facto, é um mistério para nós, ao longo destes dois mil anos, a meditação tem sido muita, sobre porquê que Jesus teve que morrer na cruz para nos trazer a salvação. E nesta semana, nas minhas aulas, estive a explicar aos alunos as várias razões que têm sido apresentadas e estivemos três horas à volta do assunto. Não vos vou ocupar, com certeza, aqui as três horas a explicar. Chamo a vossa atenção para o facto de que Jesus, nos Evangelhos, parece ser o Senhor do processo. Ele podia e sabia o que é que se passava e podia perfeitamente ter se afastado e regressado à Galileia e evitado aquele desenlace, mas quis permanecer em Jerusalém e deixou marcas especiais. Hoje, antes de, ou no início da celebração, quando fizemos a benção dos ramos, recordámos como ele entrou em Jerusalém, montado sobre um jumento, fazendo uma evocação de um profeta, o profeta Zacarias, que fala de um Messias a chegar a Jerusalém, montado sobre um jumento, para falar de paz às nações e acabar com os instrumentos de guerra, o contrário daquilo que as multidões esperavam. Portanto, a multidão, quando o aclama, ó sana, ó sana, ó filho de David, pensam que vem alguém para os chafiar contra a presença do Império Romano. E Jesus, através do gesto, diz, não, eu venho para falar de paz às nações. E no dia seguinte, neste mesmo Evangelho de São Marcos, ele entra no templo de Jerusalém, expulsa os vendilhões, que estão naquela parte do templo onde os gentios poderiam entrar, e diz, esta casa devia ser uma casa de oração para todos os povos. E depois, ele junta os seus discípulos, depois de ter defrontado as autoridades do templo, para ver se haveria ali a possibilidade de uma conversão, junta os seus discípulos para celebrar a última ceia, e na última ceia deixa-lhes também este gesto, este é o meu sangue derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Portanto, Jesus sabe o que o aguarda, e sabe que a sua morte tem a ver com todos. E esses todos somos nós também aqui presentes. Porquê que teve que ser assim? Por causa da dureza do nosso coração, será uma explicação simples, por causa do pecado que pesa sobre nós e que nos torna cegos, a presença e a graça de Deus nas nossas vidas. Somos nós capazes de ver, naqueles que nos rodeiam, sinais da graça e da bênção e da presença de Deus? Até que ponto é que o nosso coração endurecido, se nós estivéssemos em Jerusalém há dois mil anos, teríamos sido capazes de perceber, naquele carpinteiro da Galileia maltratado pelas autoridades, até que ponto é que teríamos percebido que aquilo, o sofrimento que ele passava, tinha a ver connosco. Pois, esta Semana Santa é um exercício de trabalho interior para abrirmos o nosso coração àqueles que nos rodeiam, percebermos aqueles que precisam da nossa presença, da nossa ajuda, do nosso serviço. Perceber que, realmente, é esse o mistério que se revela. O amor de Deus não se apresenta com força e poder impondo-se aos outros, mas que o amor de Deus manifesta-se através do serviço de uma forma discreta, chamaria capilar, no interior desta humanidade da qual fazemos parte, onde tantas vezes vivemos só a guerra e violência, mas, se tivéssemos olhos para ver, viríamos também serviços de dedicação, pessoas que dão a vida pelos outros, e esses são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que revelam a presença de Deus entre nós. Nós saibamos também ser como eles, saibamos ser, sobretudo, como aquele que é o primeiro diante de todos nós a servir os outros. Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e está vivo.